Boa tarde, Goiânia! E a partir de agora, informações do futebol goiano, aqui na tela da Begoeira Bante. Vamos falar da terceira rodada do Brasileirão da Série B. Terceira rodada que já começou e o Atlético venceu o Guarani por 3x2 do Olímpico. Amanhã é a vez do Vila jogar. Vai jogar em casa, diante do Sampaio Correia, às 4h da tarde, 4h30 da tarde. Já o Goiás joga às 9h da noite, fora de casa, é verdade. Vai enfrentar o São Bento, lá em Sorocaba. Vamos bater um papo com os melhores analistas do futebol do Brasil, Romulo Xavier e José Leal. Boa tarde, José Leal! Um abraço, boa tarde, Betão! Um abraço, muito boa tarde, Romulo Xavier. Você que nos dá o carinho da sua audiência, meu, boa tarde especial. Notícias boas, né? Como você disse aí, amanhã vamos ver Vila, vamos ver Goiás. O Atlético já fez a sua parte, agora é o lado ruim, né? Fala no meio do Olímpico, né, rapaz? É, coisa ruim. Todas as minhas expectativas, minha, acho que da maioria, torcida, Vila, enfim, acontecem as coisas que a gente tem que... Nossa Senhora! É complicado, coisas no futebol, né? Coisas que a gente não espera no futebol, né? Mas tomara que se resolva. Nada, o futebol a gente espera tudo, né? Coisa que a gente, a gente tá sempre esperando algo assim. Espera, gente. Boa tarde, Gol Maravilha, do rádio, da televisão, da televisão brasileira e mundial. É o Romulo Xavier. Boa tarde, Romulo. É isso aí, Beto, um abraço pra você, boa tarde. Um abraço pra você que tá em casa, que tá nos acompanhando aqui no jogo aberto. E eu vou te falar uma coisa pra você, viu, Romulo? É muita gente, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, todo mundo comentando. É porque a gente faz rádio esportivo, televisão esportiva, pra quem tá em casa mesmo. Por isso a gente procura fazer bem feito. Muito bom. Te mando um abraço pro Francisco Leite. Alô, Chico Leite. Um abraço pra você. Daqui a pouco vamos abrir a sessão. Um abraço, porque o povo tá pedindo. Ai, Beto, Brasil, manda o Romulo, manda um abraço pra mim. E o Zé Leal, vai mandar um abraço pra mim? Vai. Daqui a pouco vamos abrir a sessão. Um abraço. Vamos falar do Atlético. O Atlético começou bem a terceira rodada. Venceu em casa o Guarani. Tá bem estragão ou não, gente? Melhorou o dragão? Venceu e convenceu em relação ao Atlético que a gente tava acompanhando lá do Campeonato Goiânico. E o misericórdia, a distância é oceânica. E uma informação... Não, para aí. Que estrangeiro possou aí? O que foi? Não, mas porque... Você dá uma passadinha aí. Você tá coçando a orelha e tentando entender as coisas. O Arthur Magalhães, que é o nosso produtor aqui na TV Pant, ele passou a informação que o jogo do Atlético foi antecipado. Pra sexta-feira, né? É com o CRB, ele saiu do sábado, dia 5, às 4 e meia da tarde, pra sexta-feira, dia 4, 8 e meia da noite, pra ajustar a vida do CRB na Copa do Nordeste. Tá certo, então. Tá aí mais do Atlético do ANS. Isso tá mostrando em mais o time que foi realmente... Começou a terceira rodada com vitória, vencendo o Guarani. E agora, agora, pra jogar. Quando o CRB, então, vai ser... Antecipou pra sexta-feira, né? É, antecipou pra sexta-feira, então o Atlético perde um dia, né? Mas, em compensação, já volta logo a jogar futebol. Porque o jogador de futebol também, ele não gosta de ficar aí só nessa batidinha de bola aí, não, ó. Ele não gosta de ficar só... Isso aí ainda tá bom. Você não fala que cansa quando joga segunda e quarta? Pois é, mas aí o jogador prefere jogar do que ficar aí batendo bola, fazendo trabalho físico. Então o Atlético joga na sexta, né? Volta. Mas será que agora ele vai fazer falta ou não? Não faz. Faz falta. Teve alguém que aproveitou da minha ausência aqui... Foi, foi. Quando eu faço o critico de alguém, eu critico na presença do camarada, tem que... Teve alguém aqui que falou o que você falou. Mas teve alguém que aproveitou da minha ausência aqui e disse algo que eu não havia dito, entendeu? Falou algo que eu não havia dito. Daqui a bola vamos escalecer. Disse o que falou que eu disse. Não, daqui a pouco vamos escalecer porque tem novidades no Atlético. Ô, Beto, antes de você chamar novidades, só pra chamar atenção. Olha o gramado, né? Que espetáculo o gramado do Centro de Treinamento do Atlético. Olha aí. É top demais, né? Demais. E do acionamento está melhor ainda. É, e é sobre esse gramado, sobre a situação agora do CCT e também do Atlético que tem novidades. Com Arthur Magalhães, na tela. Aqui no setor Orias Magalhães, no CT do Dragão, uma estrutura impecável, invejável e muito bem cuidada, diga-se de passagem. E logo na entrada, um grande dragão, que é pra impor respeito. O CT Rubro Negro conta com prédio para alojamento e concentração de jogadores. A todo momento, equipes trabalham para manter tudo em ordem. Afinal, são três grandes campos, além de academia, departamento médico e administrativo. Já aqui em Campinas, no tradicional estádio Antônio Ancioli, o redulto dos atleticanos, a casa dos rubro-negros, reformas e mais reformas. Nós não podemos entrar nas dependências aqui do estádio, porque a diretoria do Atlético prepara uma grande surpresa, uma grande festa que deverá acontecer no meio do ano. para entregar o novo estádio Antônio Ancioli. A capacidade será para cerca de 13 mil espectadores. Um projeto ousado. Ampliações das que já existem irão acontecer, como a da arquibancada coberta. Ganhará mais cadeiras para os futuros sócios do clube. Até mesmo uma loja novinha, para atender bem os torcedores. E tudo isso deve ficar pronto já no meio do ano, para que o time possa jogar a Série B em seu reduto, como gostam de falar. Além do moderno CT no setor Urias Magalhães e do tradicional estádio em Campinas, o clube irá ampliar sua estrutura também para o setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, construindo um novo centro de treinamentos para as categorias de base. Confira as imagens em primeira mão. Serão três campos para as atividades da Escolinha, Sub-15, Sub-17 e Sub-19. E ainda um mini estádio para cerca de 2 mil torcedores. Tudo para a realização de partidas pelos campeonatos de base. Uma nova casa moderna no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, que deve ficar pronta em cerca de três anos. Está aí, parabéns ao Mino Clodígio e Arthur Magalhães, a toda a produção dessa matéria que ficou sensacional, e o Atlético se preparando realmente para ficar um time grande do Brasil. Ele está se preparando para o futuro, né Beto? É um time, assim, aquele negócio que tem muito comentarista, muitas pessoas que analisam o futebol aqui em Goiás, dizem, ah, ao invés de ficar investindo em estrutura, em tijolo, por que não investe em time de futebol? Só tem uma forma de um time de futebol ser grande. Ou qualquer empresa. Tem que ter estrutura. Então o Atlético, a partir do momento que ele faz um estádio para 13 mil torcedores, uma mini arena, como ele está mostrando aí nessa maquete, o Atlético vai ficar maior do que já é. E se ele estiver na primeira divisão o ano que vem, aí ninguém segura mais o Atlético. Muito bom, né Jota? Eu estou vendo essa matéria que ficou excelente para o nosso querido Arthur. Aí eu estou voltando lá 18 anos atrás, quando eu, repórter de uma outra emissora, fiz uma matéria com o Antônio Ascioli, o outro lado. O outro lado, nossa, tristeza. Morro com um monte, um pasto, né? Isso aí já faz tempo, né? Não, foi em 99. Foi em dezembro de 99. Então o Atlético surgiu. Exatamente. Eu entrevistando o nosso querido, saudoso Zenha, que era o presidente, até então presidente. Gente, a gente volta no passado, né? Que bom. Que diferença que hoje é o Atlético. Eu estive lá pessoalmente. O Leal, o Atlético, o Atlético, ele nos últimos 10 anos, não teve no futebol brasileiro ninguém, nenhum time que cresceu mais que o Atlético. O Atlético, o Palmeiras já era grande. Não, mas eu falei assim, já tinha o Palestra Itália que já era grande. Então eu estou falando, ninguém cresceu mais do que o Atlético no futebol brasileiro. Aí você fala, ah, e a Chapecoense que é a primeira divisão? Sim, mas a Chapecoense não tem a metade dessa estrutura do Atlético. Parabéns ao Atlético do Goianiense. E terminando aí, Beto, passa direto para o Buriti Serena, onde ele tem um terreno grande também. Beto, e quando a gente fala, Beto, quando a gente fala assim, ah, se o Atlético estiver na primeira divisão o ano que vem, ninguém pega. É porque o ano que vem, a cota de televisão para os clubes brasileiros, ela terá uma divisão diferente. Não é aquele negócio do Atlético ficar brigando para ter 30 milhões, 35, ou o Goiás a mesma coisa. Quem estiver na primeira divisão em 2019, vai ter 50% da verba dividido para todos os times. Se for um milhão, o Atlético já pega de cara 50 milhões, que ele nunca pegou na vida dele. Então vamos subir os três para ser isso, né, gente? E aí se tiver mais um milhão, aí ele divide de acordo com o ranking dos clubes. Olha aí. O Atlético é o vigésimo. Olha só. Então ele é o vigésimo do ranking. Então quem estiver dos times goianos na primeira divisão do ano que vem, ele jamais voltará a ser o que é. Muito bom. Parabéns. Tem até essa loucura com os clubes que estão hoje disputando a Série B. E muitos falam, gente, você está cansado de ouvir isso. Esse ano é o último ano de Série B. Ou sobe, ou então a tendência é... É ficar para sempre. Ficar para sempre. Quase para sempre. E o CT do Atlético, lá em Aparecida de Goiânia, é muro a muro quando o Goiás. Sim. É mais ou menos com a São Paulo e Palmeiras lá em. São Paulo é só o muro que divide. É só o muro que divide ali. É porque o Atlético, ele fez uma descoberta... Embora é melhor tarde do que nunca, o Atlético fez uma descoberta. Que é melhor para ele formar jogador para ganhar um dinheiro, como ganhou no Luiz Fernando, como ganhou no Jorginho, do que ficar buscando jogador fora para ganhar o dinheiro do Atlético. Tá certo, então. Tomara que o Dragão vá para a Série A do ano que vem. Os três, que seria bom demais para o nosso futebol, o futebol goiano, que com certeza vai ser o melhor futebol do Brasil. Falando em melhor futebol, quem está jogando bem também é o Tigrão, hein? Dois jogos, duas vitórias e joga em casa amanhã. Trazer informações do Vila, né, gente? Antes de trazer informações do Vila, Vila amanhã jogando em casa, é vitória, né, gente? Não tem nem que ser diferente. Ou não, Zé Leal e o Amos Xavier. Eu não penso em outra coisa. Outra coisa, né? Estive lá agora pela manhã, fiquei preocupado, pouco movimento, os ingressos estão sendo vendidos. Caro, né? 60 e 40. Tem a promoção também, uma timania, né? Uma timania. Mas futebol também, fazer com menos de 20 reais é muito complicado. E lá no Vila tem mais um agravante, né, Beto, o Rondos? Você descer o ingresso fora disso vai prejudicar o sócio, né? Porque o sócio paga 29 pra ir aos jovens. Se descer o ingresso pra 15, pra 10, né, o sócio vai ficar pagando mais do que aquele que vale apenas um jogo individual. Mas o Vila, ele é um dos poucos times no futebol brasileiro que ele depende quase 100% do dinheiro de bilheteria. Então, o torcedor do Vila, ele não pode ficar olhando o valor de ingresso, não. Ele tem que ir no estádio e prestigiar o time dele. O Vila faz bem o campeonato brasileiro, dois jogos, duas vitórias. E contra o Sampaio Correio, que é um jogo que o time tem uma tendência de vitória e o torcedor tem que ir também. Não pode ficar com aquele negócio na cabeça, não. Ah, quando enche o estádio o Vila perde, decepciona. Não, isso aí acontece raramente. Não é toda vez, não. Na disputa da Série C, o Vila encheu o estádio e foi campeão. Não, ele não tem promoção maior e melhor do que as vitórias. E vamos para lá com a Isadora Rezende. O Vila Nova enfrenta o Sampaio Correia em casa neste sábado. O zagueiro Wesley Matos fala sobre a sequência de jogos que o Colorado vai enfrentar e detalha sobre a dificuldade de enfrentar o Sampaio Correia. Nós sabemos que é muito difícil jogar contra eles. É um tipo de time diferente, um time que joga com marcação individual. Então é um time que joga na fase de transição. Então vai ser um jogo de muita intensidade. Nós vamos bastante focado, concentrado pela sequência que a gente tem dentro de Goiânia. É importantíssimo vencer os jogos em casa. Só que temos que entrar concentrado e com bastante focado para vencer a partida. Matos lembra que, diferente do ano passado, nesta Série B, o Vila tem a oportunidade de vencer a terceira partida consecutiva. E ressalta que o grupo vai trabalhar para isso. É muito difícil uma equipe na Série B conseguir três vitórias seguidas. É o que nós vamos buscar dentro do nosso campo, dentro do nosso apoio, da nossa torcida. É o que a gente tem tentado, batalhado para poder conseguir esse resultado. Questionado sobre a qualidade da defesa do Vila, Wesley destaca que a habilidade é coletiva. O nosso coletivo é muito forte, desde os meninos lá da frente, Reis, Matheus, Lincoln, quando joga, o Quequer, o Elias. Cara, os caras vêm marcando desde lá da frente, então isso ajuda muito nós lá atrás. E sem dúvida, o Pazinato é um grande goleiro, já demonstrou isso, passa segurança para a gente. O que a gente tenta fazer é o seguinte, é não deixar os atacantes chegarem cara a cara com ele, porque a gente sabe que de fora da área ele dificilmente vai tomar gol. O goleiro Matheus Pazinato fala sobre a importância do Vila ter conseguido duas vitórias em dois jogos pelo brasileiro Série B. Ele explica que o trabalho do Emerson Maria juntamente com a Comissão Técnica é o que assegura a evolução do grupo. Tendo o grupo qualificado, pode ter certeza que quem vai sair beneficiado com tudo isso vai ser o Vila Nova. Nós trabalhamos, trabalhamos bastante. A Emerson e toda a Comissão Técnica viram o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, conforme eu falei na minha última entrevista, que nós tínhamos que usar tudo aquilo que a gente fez de certo e tudo aquilo que a gente fez de errado para servir de fator que a gente aprenda com os erros e com os acertos. Então, quem chegou para somar, então, a gente está trabalhando. Como eu falei na entrevista pós-jogo lá contra o CRB, foram apenas duas rodadas, são 36 jogos ainda, tem muita coisa para acontecer, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Está aí então, informações do Vila com a Isadora Rezende. Daqui a pouco nós vamos bater um papo e falar do Vila Nova. Você aprendeu mesmo. A Isadora Rezende, parabéns pelo trabalho que está sensacional. Sabe quem trabalha bem também e sempre está feliz da vida? É ele, Douglas Fernandes. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Beto. Boa tarde para vocês aí da bancada. O pessoal está mais calmo hoje. Está calminho, você viu? Está, não está? Está. Eles aprenderam um pouquinho, né? Será que está tomando... Desde que segunda-feira eles começam a brigar de novo. Será que eles tomaram chá de maracujá? É porque a gente chega aqui e agora tem um chazinho aqui. Será? Tem, tem um chazinho. Mas o Jota começou no começo do programa, deu uma cutucada do homens, viu? Mas que não vai terminar assim. É porque hoje eu estou... Hoje eu estou paz e amor. Não vou brigar com o Jota por qualquer coisa. Daqui a pouco vocês voltam então, porque daqui a pouco também no nosso Fala Goiás, gente, o desabafo de um avô que viu o Neto ser preso por roubar um celular. É a decepção de quem cria o Neto para ele entrar no mundo do crime, viu, Beto? Daqui a pouco também eu vou mostrar essa história. E ainda, gente, imagine só você receber na sua casa várias multas de trânsito de um lugar que você nunca foi. Esse é o transtorno de quem já teve o carro clonado. Eu vou mostrar que o Detran pretende facilitar os processos para quem está passando por este problemão. E ainda tem denúncia. Pais de alunos de Senador Canedo reclamam do transporte escolar. Crianças estão viajando em pé por causa da superlotação tudo isso e muito mais daqui a pouquinho Perto do Brasil. Até daqui a pouco então, viu, Douglas? Um abraço para você. É, Douglas Fernandes. Será que nós vamos terminar o programa com essa paz entre Romes Xavier e Zé Leal? Será? Será? Vamos colocar imagens sempre? Vamos colocar imagens do Vila Nova? Tigrão, que vai jogar amanhã contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que é conhecido, Romes, também com a Bolívia querida, né? A camisa mais feia do time brasileiro do Sampaio. Sério mesmo? Não, é um amarelo misturado com um verde, um troço de quesito. É a camisa mais feia que tem. E o hino do Sampaio Corrêa. Sério? Agora, por que a Bolívia querida? Porque lá no passado, segundo informações, os fundadores lá eram bolivianos, né? Agora você imagina, né? Boliviano fundando o time de fujoso. Se nem a Bolívia tem um time que presta. Já tem recado pra você da nossa live. O Wilson, o torcedor do Sampaio Corrêa, falou que não, que é o hino mais... É, Wilson. Diz que o Wilson falou que é o hino mais bonito que a gente já ouviu. É o time dele. Agora, e o time do Sampaio Corrêa? Põe medo do Vila Nova, Jordão, não sei a adorada? Tem medo. Você acha que tem... Rapaz, olha, é o seguinte. O Vila Nova tem aquela história, né? Ele é igual ao gerente de banco. A hora que você precisa, ele falha. Será? É, ele falha. Então, o Vila Nova amanhã tem que entrar com cuidado contra o adversário pra não decepcionar o seu torcedor. Porque o torcedor que vai amanhã no Serra Dourada é pra ver uma vitória do Vila. O Vila pisando na bola, tropeçando, não. É pra ver o Vila chegar à liderança do campeonato. O Sampaio, que estreou com vitória, mas vem de derrota pro Guarani. Perdeu pro Guarani na segunda rodada. Venceu o Curitiba, 3x0, né? Isso, mas... Se bem que a gerente do meu banco ela nunca falha. Vai falando, vai falando, vai! Vai falando. O Vila é favoritaço, jogando em casa. Venceu duas, você conseguiu pensar em uma bola de casa também, né, Zé? Eu não vou colocar favoritaço não, Vila. Não, favoritaço. Tem que respeitar. Mais devagar. O Romes falou um negócio aqui a semana passada que eu concordo plenamente. Dificilmente nós vamos ver uma equipe nesse campeonato vencer 5 jogos consecutivos. É, eu falei 5. O Wesley Matos acabou de falar 3. 3, exatamente. Ele ia completar. É porque ele não espera a gente terminar de campeonato. Aí, tá vendo? Já começou mesmo. Meu Deus do céu! Dá o exemplo do Wesley Matos. Então, respeito. Sempre. Agora o Vila, eu não posso pensar em outra coisa senão uma vitória do Vila Nova. E 6 pontos, né, gente? Outra coisa que o Romes acabou de falar aqui. O torcedor do Vila Nova que vai ao estádio, que for amanhã ao Serra Dourada, ele vai com a certeza disso. Ele vai com essa certeza. Agora, sabe outra coisa também, velho? Eu tenho. O Vila Nova precisa parar de decepcionar o torcedor dele também, né? A gente fala, acontece raramente. O estádio lota, o Vila perde. Perde o ferroviário, já perdeu para outros times. Então, o Vila, o jogador do Vila Nova, ele tem que aprender a jogar com o estádio cheio. Chegar lá, topar a massa colorada, o torcedor do Vila, que é ferrenho, e pegar aquela energia do torcedor e levar para dentro de campo. O pessoal está pedindo para ouvir o hino do Sampaio, para ver se é ferrenho mesmo. O torcedor do Vila tem que entender que do outro lado também tem um adversário. Que também veio para tentar a vitória. Se fizer por merecer, tem que dar melhor. Coloca um pouquinho, vai lá. Vai, produção, produção. Resposta para você. Resposta para você. Aí, ó. A Bolívia querida, a Bolívia querida, a Bolívia querida, bom demais. Está aí, então. O hino para você, Rômulo. O que eu vou passar para você? Você não acha bem mesmo? O torcedor não acha bonito. Agora, gente, o Vila Nova tem que vencer jogando em casa, chegar aos nove pontos. Tem essa gordura no início do campeonato para chegar tranquilo. E a sequência é boa demais. Tranquilo. Boa demais por quê? Ué, ele pega o Sampaio amanhã. Olha, olha, Robson, olha o que vai falar. Presta atenção. Presta atenção. A sequência é boa demais. Ele pega o Sampaio. Ele pega três jogos consecutivos em casa. Ele já vem de duas vitórias. Ah, tá. Mas, ó. Ele pega três jogos consecutivos. Você pulou o jogo. Você pulou o jogo. Você pulou o jogo. Depois ele pega o... A Ponte Preta. É, é moleza. O Vila tá com tudo na mão pra ir contra a opinião do Holmes e do seu próprio funcionário. Então, deixa eu dar uma ideia. Deixa eu passar a informação aqui pro Vila. Se ele vencer amanhã o Sampaio Corrêa, vencer o Goiás, vencer a Ponte Preta, 15 pontos, 15 pontos. Ele já consegue, né? A 5 vitórias. Se o Vila fizer tudo isso e o Leal falou, ele vai ser campeão, ué. Não, é só campeão. A 5 vitórias com 70 pontos. Agora eu vou falar um negócio pra você. Vila, vencer o Sampaio Corrêa porque você tem o Goiás pela frente no sábado. É clássico. Você sabe a força do Goiás, o bastidor, a camisa do Goiás, a energia que o Goiás tem. E é clássico, né, gente? E depois vai pegar uma Ponte Preta que é uma das favoritas a chegar na primeira divisão. E o torcedor do Vila que for no estádio amanhã tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque se for pego pela câmera da TV Goiás na Band, ele vai ganhar brinde. É? É. Amanhã? É amanhã. Inclusive a dona Ana Carolina do Atlético vai buscar a camisa na terça-feira porque é feriado e os meninos... E ela foi pega? Os filhos foi pega. Ela, mas foi ela, o marinho dela, os filhos dela. Mas foi os filhos. Foram todos. A câmera? Da câmera da TV Goiás na Band. Mas escolhe um torcedor. Escolhe um torcedor. E ela ganhou ontem, ela estava assistindo o programa, e ela quer conhecer o homens, a família, mas o Zé Leal pessoalmente e assistir o programa aqui. Como é feriado, hoje os meninos não podem vir com ela. Na terça-feira ela vai trazer os filhos, o esposo e vai estar conosco aqui no jogo aberto do feriado de terça-feira. Tá bom? Combinado, gente? Combinado. Então, pessoa do Vila, olha só, você se for filmado aí pela câmera da TV Goiás na Band, você vai ganhar brinde aqui do programa Jogo Aberto. Eu quero. E o jogo... Eu falei em jogo aberto, falando de Goiás Esporte Clube também no programa. Vamos mostrar. indo do Goiás Esporte Clube, lá do Verdão, que joga amanhã, às nove horas da noite, olha as imagens aí, ó. Nove horas. Nove horas da noite, fora de casa, contra um time São Bento que vem, né, que vem de uma Série C, terceiro colocado da Série C, né, e subiu para a Série B agora. O time do interior de São Paulo. Sabe qual que é o mascote, Dudu? Não, o que é que é? É o tiro prosa. Também é um... É uma ave, né? É o periquito contra o tiro prosa. E é chamado de azulão, lá em Sorocaba. Ah, tá bom. E a posição da tabela de classificação. Deles? Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui. É. Vamos lá então. Direto para o Goiás Esporte Clube. O Goiás joga fora de casa neste sábado contra o São Bento e conta com a estreia de Ed Carlos. Há mais de vinte dias treinando no clube, o zagueiro se declara preparado e integrado com o grupo. Já estou adaptado com o grupo, adaptado com o esquema, esquema tático do professor e se a opção for de eu estrear neste jogo, estou pronto e preparado para esta partida. Ed Carlos explica que é preciso ter discernimento de trocar a chave quando terminam a competição. Contudo, ele lembra que a Copa do Brasil ainda não acabou para o Goiás e mesmo com as duas derrotas no Campeonato Brasileiro Série B, o grupo segue focado. Para nós não terminou a Copa do Brasil ainda, foi um resultado negativo para uma equipe qualificadíssima. Poucas equipes vão conseguir bater o Grêmio, independentemente que esteja na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série A, mas agora é literalmente está focado na Série B. Viemos de duas derrotas aí na Série B, mas o que mais me deixa feliz é que o grupo está focado. Questionado sobre a má atuação dos zagueiros e se ele entra em campo para ser a solução deste problema, Ed Carlos fala que não se pode jogar o peso dos erros nas costas de dois ou três atletas. Ele destaca ainda que para o jogo de amanhã só a vitória serve para o Goiás. Eles só, só esses três não vão resolver o problema. Então isso é como um todo. Mesmo quando o time não está fazendo muitos gols, muitas vezes nós vamos lá para frente e muitas vezes fazemos gols de bola parada e ajudamos a equipe. O David Mendes fez gol aí, o Brock fez gol aí no campeonato. Então, acho que é uma troca. Isso é uma junção e acredito que o professor está ajustando isso. É vencer ou vencer, mas com tranquilidade, passo a passo. Nós sabemos da equipe que vamos enfrentar, tem jogadores experientes, não é chegar, dizer que vamos chegar, vamos atropelar o São Bento, coisas do tipo. Nós sabemos como funciona o futebol com respeito, mas sabemos do que temos que melhorar. Se nós conseguimos pôr em prática tudo aquilo que o professor vem passando durante a semana e durante as preeleções, nós conseguimos pôr isso em prática, aí sim, tenho certeza que temos grandes chances de sair de lá com a vitória. Grande reforço para o Goiás Sport Club, Ed Carlos? Olha, eu para mim ele é a maior contratação do Goiás desse ano. E aí ele tem que provar dentro de campo que ele tem condições de jogar. A gente está pedindo, a empresa está pedindo, a torcida está pedindo para que o Hélio dos Anjos mude a defesa. Então o Hélio vai fazer essa mudança. O Ed Carlos será titular no jogo de amanhã contra a equipe do São Bento. Aí a gente espera também que a defesa melhore. É por isso, José Leal? Não pode ser diferente. O jogador foi contratado para isso. E reserva, altura também é para isso. É para quando o titular falhar, ele ter oportunidade de iniciar. Aí o torcedor deve estar perguntando assim, mas ele vai entrar no lugar de quem? Do David Duarte ou do Eduardo Broca? Uma pergunta. Eu te pergunto também. Qualquer um. Os dois estão falhando, o Broca falhando mais um pouquinho. Qualquer um que sair vai deixar o lugar para o Ed Carlos. Então qualquer um. Qualquer um. Eu acho que qualquer um também, mas eu acho que quem vai perder a posição vai ser o... David Duarte. Não. O Bloca? O Bloca. Sério? Ele é pela participação. Porque ali foi um erro duplo. O Marcelo Ranjal também teve participação do mesmo tamanho dele que o Eduardo. Eu acho que é mais a questão de opção mesmo do Helio. Acho que as coisas... Acho que essa coisa de ser poupado, eu já ouvi falar, tem informação que ele pode ser poupado contra o São Bento, esse jogo de amanhã. E aí é uma desculpa para sair. Ontem eu estive lá no Condomínio Esmeralda, encontrei vários torcedores que estão assistindo o programa. Um abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência. E o Enio é um torcedor do Guaísio apaixonado. Esse que vai torcer para o Guaísio perder para o São Bento. Para quê? O Guaísio perder para o Vila, para o Helio deixar o Goiás. Vocês pensam assim? Será que tem razão? Eu acho que o Helio... Não é torcedor, não. Não, eu acho que o Helio... O Enio, você está doido, Enio. Eu acho que o Helio, embora lá no Goiás também, é um clube de amigos. O Helio é amigo do presidente, o presidente é amigo do Arlio, o Arlio é amigo do Túlio, o Túlio é amigo do Helio, e aí vai. Do filho do Helio. Então, lá como é um time gerido por amigos, eu acho que o Helio, ele ainda resiste uma derrota para o time do São Bento. Mas para o Vila, ele não resiste, não. Essa é a intenção. O Enio... Agora, se ele ganha do Vila também, no dia 5, aí ele aguenta mais alguns jogos ainda no Goiás. Ele tem que pensar, por outro lado da coisa, o Goiás já perdeu duas. Se ele perde duas, no caso, São Bento e Vila, o Goiás, esses pontos vão fazer falta demais. Uma coisa é você não gostar do treinador, particular. Outra coisa é você torcer contra o time por conta do treinador. A diferença é o oceânico. O torcedor que é torcedor é, não pode torcer contra o time dele. E vai ter uma hora também que o Goiás vai vencer. Ele pode vencer o São Bento ou pode vencer o Vila. Mas nós estamos analisando a vida do Helio. Do Helio. No comando técnico do time do Goiás. Se ganha do São Bento, ok. Está de volta para o campeonato. Então... Se ganha do Vila, melhor ainda. Depois, joga com o Fortaleza. Entendeu? Fora de casa. É, joga com o Fortaleza. Que é lá. Que é lá também. Que é lá e Fortaleza. Lida, lida. Agora, se perder para o São Bento, eu acho que o Helio ainda resiste. Mas o empate, o resultado negativo para o Vila Nova, aí tchau para o Helio. Agora, gente, ninguém lembra... Ninguém lembra... É uma questão da cultura, né? Mas ninguém lembra o que o Helio fez. O Helio chegou aqui, o Goiás estava caindo. Não dava, da Série C. O Helio salvou o time. Não, não, pera aí. O Helio salvou no determinado momento. Depois, o time quase caiu de novo. Pois é, mas salvou o time. Salvou o time do rebaixamento. O time foi campeão. Não, salvou. Ele chegou ao Goiás. Então, vou te lembrar algo. Então, vou te lembrar algo. Quando o Helio chegou, ele disse que precisava de apenas oito jogos para tirar o Goiás da zona de rebaixamento. Para levar o Goiás do rebaixamento. Só levou no último resultado. O Goiás só não foi rebaixado porque na penúltima rodada a Luverdense empatou com o Guarani lá no Brinco de Ouro. É quem salvou. Se não teria vencido. Recentemente, tem coisas que... Aliás, o Goiás tem que agradecer essa permanência dele ao Guarani de Campinas. Exatamente. Recentemente, você está falando do Campeonato Goiânia. Foi campeão. Logo após o Campeonato Goiânia, na coletiva, você deve se lembrar disso, senão está aí os arquivos para te lembrar. Ele disse que o Campeonato Goiânia foi feito para o Goiás ser campeão. Certo. Para o Goiás ganhar. Agora, depois da derrota para o Figueirense, ele disse que não... para o Grêmio, ele disse que não montou time para disputar a Copa do Brasil. E sim... Para subir. Perdeu duas, vai. Cadê o time da Série B, então? Você perdeu as duas. Mas você falou que o Goiás tem dinheiro demais, velho. Tanto que gasta à toa. Tanto que gasta à toa. Agora vai pegar todas as duas. Se o Goiás tivesse dinheiro, você acha que ele ia contratar esse monte de perna de pau? Rapaz, você entendeu que ele ia contratar ele a do que eu vou fazer. Quando eu disse que o Goiás não precisa de dinheiro, é porque se precisasse não gastava tão à toa como ele tem gastado nos últimos cinco anos, velho. É, mas a questão é o seguinte. Tem dinheiro. Ganhou 6 milhões e 700 mil reais com a Copa do Brasil. Vai fazer o quê? Não vai emitir jogadores? Por que não pega esse dinheiro na Copa do Brasil e não contrata dois, três jogadores de qualidade mesmo? Não, o cara chega e resolve. Mas ele não quer... Cadê o Rafael Marques? Não era caro? 300 mil? Pois é. Aí um time que tem dinheiro de 300 mil, você não vai achar do dinheiro. Ô, Beto, um time que tem dinheiro acha um jogador de 300 mil caro? Não, que tem dinheiro não. Tem dinheiro não, velho. Então o Goiás não tem. Olha, esse negócio que o Goiás, torcedor do Goiás, esse negócio que os caras falam que o Goiás tem dinheiro é mito. É mito. Não tem, não. Porque se tivesse, contratado jogador de qualidade. Mas tem, tem 6 bilhões e 700 mil da Copa do Brasil, velho. Tem nada, tá pagando outras contas. Eu não tenho mais. Para, Zé Leal. Vou dar um exemplo do ano passado. Agora você vai entender com mais propriedade que o Goiás não precisa de dinheiro. O dinheiro que o Gasto gastou com o Juan, com o Daniel Cavalho, com o Willis. O Vila ganha amanhã? Ganha amanhã. 2x0. Goiás ganha. 1x0. O Vila ganha? O Vila ganha. Goiás? Não sei. Tchau, gente. O Vila está aqui com a gente. Abração. Muito obrigado, Felipe. Parabéns pelo seu aniversário. Está aqui assistindo o programa. Gente, segunda-feira tem muito mais, hein? Tchau, tchau. Até lá. Fiquem com todas as tênantes. Tchau, tchau. Tchau.